O chão vim para que você seja bom. Então eu não tô sem o kau e de caralho. Pessoal, os caralhos remédios estão sendo 잘ados! As famílias sezam. Os caralhos vim para o meu corpo. E com isso. É isso. É isso. A pessoa é engança. Ei, meu. A gente ainda acordou? É como eu quero contar isso. Eu tenho quase de mais de mais de mais. Onde está eu com essa corona? Onde está ele? Você não vai com a corona que está com azi? A gente não vai com isso. Você não pode me ajudar com ela? Como você vê que ela não vai com a calma? Para, ela não vai com ela sem calma. Bom, vamos lá! Nós vamos com que a gente confunde nosso pesquisa. Vamos vamos lá! Isso vai com as muas. Você tá hoje? Tchau, tchau, tchau. O que é que é que é isso? Tô, tonte, onde está a corraga? Tonte! Tonte! Tonte o cheino! Tonte! Tonte o cheino, tonte! Tonte. Tonte o cheino, tonte o cheino e levante a Beiara. Tome? Tomeanko, tete! Tente o cheino, coxa, caca. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.